Tras razo, camaro, a mil e cem, no zu 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 Tô de honete, olha o ronco da R1 Roupa de grife, com leque de cem na mão Hoje a noite é nossa, é o mundo da ostentação Se é pra chegar, quem tá preparado invade Tem custo nas favelas e em todas as boate É de Red Bull, o uísque importado Minhas quatro mulheres, duas de cada lado, neguinho Eu tô fortão, com malote no pulso Então manda trazer um balde de gelo de coco É, tem camarote, aravipi, tudo pago Pode chamar pra cá aqueles que são mais chegados O cordão eu nem te conto, pra ser lente como brilha E com duas dedeiras, estampado tá a sigla É, assim que é, eu sou feio, bem arrumado A inveja tá aí, não tô mole pra recalcado Eu não sou milionário, olha que bagulho louco Eu só sei investir naquilo que tenho no bolso Traz o camaro a mil e cem no suzuzu Tô de honete, olha o ronco da R1 Roupa de grife, com leque de cem na mão Hoje a noite é nossa, é o mundo da ostentação Hoje a noite é nossa, é o mundo da ostentação Se é pra chegar, quem tá preparado invade Tem gosto nas favelas e em todas as boate É, de Red Bull, o whisky importado Minhas quatro mulheres, duas de cada lado Neguinho Eu tô fortão, com malote no pulso Então manda trazer um balde de gelo de coco É, tem camarote, arabe, vipi, tudo pago Pode chamar pra cá aqueles que são mais chegados O cordão eu nem te conto, pra ser lente como brilha E com duas dedeiras, estampado tá a sigla É, assim que é, eu sou feio, bem arrumado Ainda já tá aí, não dou mole pra recalcado Eu não sou milionário, olha que bagulho louco Eu só sei investir naquilo que tenho no bolso Traz o camaro a mil e cem no suzuzu Tô de honete, olha o ronco da R1 Roupa de grife, com leque de cem na mão Hoje a noite é nossa, é o mundo da ostentação Hoje a noite é nossa, é o mundo da ostentação É o mundo da ostentação É o mundo da ostentação Tchau, tchau.